Fala meu povo, bem vindos a um vídeo super especial, estamos apaixonados, estamos apaixonados, fizemos uma live essa semana com a Carlinha lá no Instagram, Carlinha Menezes, vou colocar o ar, acho que é Carlinha Menezes, e se eu tiver o nome da menina errada agora? Faz parte também, ai meu inferno, falei certo, eu sou uma gênia, enfim, Carlinha perguntou pra gente o que estávamos assistindo, e aí verbalizando percebemos que estamos viciados na HBO aparentemente, várias paradas ao mesmo tempo que a gente está assistindo, muita coisa, documentário, filme, série, a gente falou, calma, a gente está assistindo, como a HBO tem uma vibe de episódios semanais, raramente ela coloca, tipo, toda a série no catálogo, porque ela, enfim, trabalha com a televisão, então ela vai exibindo na televisão e replicando na HBO Go, ai a gente falou, caraca, é verdade, a gente está cobrindo Lovecraft Country, que é da HBO semanalmente, e a gente está assistindo outras séries semanais que a gente não está comentando, então a gente veio aqui falar, assista junto com a gente, porque a gente esqueceu de avisar que está assistindo, não é simplesmente assista junto com a gente, porque você prometeu algo, a Cris estudou para fazer esse vídeo, e ela falou assim, Panda, você vai ser surpreendido durante o vídeo, A galera que pesquisa, então, a galera que pesquisa antes de começar a assistir alguma coisa, provavelmente já sabe o que eu vou falar, mas o fato é que, a gente assiste muita coisa sob demanda, ou seja, ah, vai ter entrevista, ai a gente assiste antes, ou então é uma estreia especial, vai ter maratoxinha, ai a gente assiste antes, para poder se preparar, ai a gente estuda, ver roteiro, ver tudo isso da série, para poder entender aquele universo. Mas quando a gente está zapeando e dá play, a gente não pesquisa, a gente só assista, assista, a gente só assiste, e aí nos últimos meses, a gente tem assistido muita coisa na HBO aleatória, assim, do tipo, e vai começar, pum, sentei na sala e estou vendo ali, então a gente começou a assistir duas séries que estrearam na semana passada, no dia 14 de setembro, segunda-feira, estreou The Third Day, que é uma série que está sendo exibida toda segunda, às 10 horas da noite na HBO, e We Are, Who We Are, que é uma série que está sendo exibida toda segunda, às 23 horas, às 11 horas da noite, na HBO também. Então é tipo, estreia dupla que rolou, e aí a gente está vendo as duas, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está achando, qual o nosso sentimento das duas séries, além disso, tem várias outras coisas que a gente está assistindo na HBO também, I Made Destroy, eu já falei, mas não fiz vídeo ainda, Mac Millions, a gente assistiu, mas não falou nada ainda também, enfim, estamos na pendência e vai ter bastante conteúdo da HBO nas próximas semanas por aqui. Boa! Mas vamos começar falando de The Third Day, que é uma série com o Judy Law, nosso Dumbledore, nosso Dumbledore maravilhoso, e é uma série classificada pelo gênero Folk Horror, Folk Horror. Ah, tipo, é o submundo do horror. Dos interiores dos Estados Unidos. Exato, e aí você pega referência como, por exemplo... É nos Estados Unidos? É. Eu jurava que era na Inglaterra. Não, não é nos Estados Unidos, é no norte europeu, né? É na Inglaterra. Exatamente, você está certa, eu estou errada, eu falei errada aqui. Mas é porque você pega, por exemplo, o Midsommar, a Bruxa, e você tem... E aí vem o exemplo dos Estados Unidos que estava na minha cabeça, que é muito recente, que é o Diabo de Cada Dia, da Netflix, que é de uma comunidade do interior dos Estados Unidos. Tem também a Vila, que é um filme de uma comunidade no interior dos Estados Unidos. Então, existe essa cultura de que as cidadezinhas do interior têm essa pegada mais pagã, que rola uns rituais, uns rolês meio esquisitos, que sempre rende um filme ou uma série. Tá, mas sobre o que é o terceiro dia, a Netflix? Então, antes de entender sobre o que é, a gente precisa entender a estrutura montada para contar a história para a gente. Ela é muito mais importante do que a história em si. Olha que bizarro. Essa é uma minissérie, ou seja, não vai ter mais temporada, ela é uma minissérie feita com apenas seis episódios. Gente! E ela é dividida em duas temporadas. A primeira temporada, ela é chamada de Trilogia Summer, ou seja, Trilogia Verão. E ela é protagonizada pelo Judy Law. A segunda temporada é a Trilogia Winter, ou seja, a Trilogia Inverno, e são mais três episódios, e é protagonizado pela... deixa eu pegar aqui o nome dela, porque eu não sei exatamente o nome dela ainda, né? Sim. A gente não entrou nesse rolê. Ai, gente... Naomi Harris. E aí, o que que acontece? Entre a Trilogia Summer e a Trilogia Winter, vai rolar, infelizmente não no Brasil, vai rolar lá nos Estados Unidos. A gente deve conseguir ter acesso a isso pela internet. A HBO disse que não vai transmitir. Ela já disse isso oficialmente. Mas vai ter um Fall Season, que é a temporada do outono. Temporada, gente, não por temporada de série. Mas é temporada de história. Tipo, uma temporada verão, uma temporada... Ela tá dividindo em duas, três... Ah, tá. Três narrativas de estação. Então, tem a verão, que é a dele. Tem a inverno, que é com a Naomi Harris. Então, a gente vai lutar pra ver. Agora, preste atenção. A Fall Season, ela vai ser exibida lá nos Estados Unidos. E aguardamos informações da HBO aqui do Brasil. Sim. Mas, ela vai ser exibida lá nos Estados Unidos. E ela vai ser uma apresentação teatral. Olha isso. Em live action. Em live. Sim. Na internet. E lá vai ser exibida na televisão. De 12 horas de duração. E ela vai ser... Tipo, tem partes, obviamente, gravadas e tudo mais já. Mas, ela vai ser meio que uma experiência imersiva, sem corte, dos personagens em Ocea. Que é a ilha onde se passa The Third Day. Que isso! Então, você tem a introdução da história, que é toda a vivência do Jury Law. Por três momentos aí dessa vivência dele em Ocea, que é o nome dessa ilha. Não é Ocea. Não, é Ocea. Depois, você tem essa Fall Season, que é o que conecta as duas histórias. Ai, que legal! De 12 horas de duração de narrativa. E depois, você tem a Winter Season, que é a história da Naomi Harris. E são duas pessoas que chegam na ilha. Tanto ele, quanto a Naomi, né? Quanto a atriz Naomi, que eu não sei o nome da personagem dela ainda. Sim, mas a gente tem foto dela aqui, a gente vai mostrar a cara dela. Tem, mas o curioso, assim, é que essa parte do Jury Law foi dirigida pelo Mark Munday, que é um diretor super famoso por thriller lá na Inglaterra. E a parte da Naomi foi dirigida por uma mulher, que é a Philippa Lothor, que também é uma diretora conhecida por thriller e tudo mais. Ai, que legal! Então, assim, foi uma estrutura surreal que eles fizeram pra essa série. E tem mais curiosidade, mas vamos lá falar dessa parte do Summer Season, que já tem dois episódios disponíveis lá na HBO Go. Então, uma parada interessante é a ilha. A ilha. A ilha, que é o personagem principal. É, e ela existe na vida real. Eita, Brasil! É mais uma curiosidade. Eu descobri que ela existe na vida real, quando eu falei, Cris, eu não tô atingindo a imagem nenhuma da série da ilha, ela falou, joga o nome dela no Google. Eu falei, como assim? Ela existe de verdade? É, ela existe de verdade! Então, isso é curioso, porque quando os criadores da série decidiram fazer essa história, eles demoraram pra produzir por conta do lugar. Eles queriam encontrar um lugar ideal pra produzir a série. Ai, cara, esses lugares abandonados e amaldiçoados, né? E aí, pesquisando, um dos criadores da série descobriu o Océa, que é essa ilha que tem na Inglaterra. E ela tem realmente essa conexão única por alguns minutos, todos os dias, que a maré baixa, e aí você consegue alcançar a ilha. Hoje em dia, não mora mais ninguém lá, mas existe uma vila abandonada, porque um dia moraram pessoas lá. Gente! E ela é de alguém, assim, parece, sabe? Ela é de propriedade de alguém. E você tem ali protetores do terreno, pessoas que vão. Eita, Brasil! É meio esquisito. A galera do culto. A galera do culto. E aí, o Juriló falou, e a Naomi também falaram, assim, em entrevista, toda a equipe de produção e todo o elenco, eles se mudaram pra Océa, porque não tem como você ir e voltar de lá todo dia. Não tem condição disso. Porque são minutos. São minutos que a maré baixa e você consegue sair e entrar. Então, eles tiveram que se mudar pra lá. Eles ficaram, acho que, dois ou três meses morando aí direto pra gravar tudo e fazer tudo. Você não tem noção do clima que tem essa ilha. É pesado. E o Juriló disse que era muito esquisito, assim. Ele fala que ele tem pesadelos até hoje, assim. Não pesadelos com a história, mas com a vibe da ilha, sabe? Porque, a partir do momento que você sabe que você não pode sair de um lugar, pro ser humano, isso já é claustrofóbico naturalmente. Tipo, ó, você vai ficar aí. É igual a gente com o distanciamento social, com quarentena. A gente se sente mal, aos poucos. A partir do momento que todo mundo falou, fiquem em casa e não saiam, a gente ficou, tipo, mas eu quero sair. Eu preciso sair. Eu tenho necessidade física de sair. Minha cabeça clama por sair. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Quando acaba isso? Então, é um trabalho natural, né? Entendi. E eles ficam incomodados com isso. É um thriller, né? É um thriller. É uma parada pra trazer o horror. Ou seja, você vai ter medo sem ver nada. É, horror psicológico. A princípio, eu não quero ver nada. É, então, eles trabalham muito isso. Porque quando você fala de culto e de paganismo, você trabalha muito mais a sua fé e a sua crença nas coisas que são ditas pra você. Sim. Do que, efetivamente, o que tá acontecendo ali. Então, é tudo muito imersivo. Você tá numa ilha que você não consegue sair de lá. Morando em casas abandonadas. Todo o elenco morou em casinhas. E tem um lugar que é o pub. É onde é o pub da série mesmo. Ele é um pub, realmente. Olha. Então, assim, eles aproveitaram a estrutura que já existia na ilha. E aí, fica com esse negócio do festival ali por plano de fundo, que é um negócio que tem muito em conteúdo de paganismo. E aí, é complicado, assim. Imagina, você tá ali, aí você termina de gravar e você tá ali. E aí, você come aonde você acabou de viver uma cena extremamente assustadora e imersiva pro seu personagem. Enfim, tem uma música que é muito importante pro personagem do Jury Law, que ele ouvia pra dar gatilho dele entrar no personagem. Né? É uma música importante na série e é uma música que ele mesmo ouvia pra entrar no personagem antes. E aí, ele disse que terminou de gravar, ele saiu em viagem com a família dele pra poder desconectar do personagem e tudo mais. E aí, do nada, a música tocou. Isso. E aí, a música tocava, às vezes, no rádio, às vezes, no lugar que ele tava parado e tudo mais. Ele ficava com medo. Ele começava a ter crise de choro. Meu Deus. Por causa da conexão com o personagem. Gente, então vai ser pesado. Então, são seis episódios. Se é dividido, vão ser três, três. Três, três. Mas a Fall Season no final. No final, não. No meio, né? Que conecta as duas histórias. Doze horas de bizarrice. E aí, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse universo, né? Quem é a Ocea, no fim das contas. É. Os personagens são... É muito a voz desse lugar, né? E tem aqueles clássicos personagens esquisitos, né? Tipo, o personagem do Judy Lock, é o Sam. Ele fica vendo um menininho andando pela ilha. E aí, tá no imaginário de algumas pessoas. É o filho dele? Que ele fala que ele tem duas meninas e um menino. Só que a gente sabe que esse menino morreu. De alguma forma. Não, podia ser duas meninas e dois meninos. Aí, morreu um. É. Mas ele fala que tem. E aí, é aquele negócio de que ele tá vivendo o luto. Entendeu? Aí, ele joga no rio aquela camisa no início do primeiro episódio. É do filho dele? O que aconteceu com o filho dele? Ele é culpado de alguma coisa? Por que ele tá sozinho nessa jornada? Por que ele foi parar em Oceia? Por que ele viu uma menina cometendo suicídio com um menininho ali? É. E tudo isso daí. E ela tava falando com o menininho. É. E aí, vai trazendo questionamentos sobre ele. Só que, de repente, a gente tem Oceia. E, do nada, ele fala. Ah, mas parece que eu conheço esse lugar. É. Mas você já esteve aqui? Não. É. E aí, a mulher conhece ele da televisão. Isso. De algo que aconteceu com o filho dele. Que, teoricamente, ele culpou imigrantes. E quem são esses imigrantes? Parece que rola uma xenofobia também aí da galera da ilha pelos imigrantes nigerianos. Sim. Enfim, é uma série que trabalha ali muitos elementos. E eu tenho certeza que, terminando, a gente vai ter que reassistir. Eita, Brasil. Pra gente poder pegar os elementos, né? É. É muita coisa, assim. Mas é muito legal. É muito imersiva. E, cara, eu sou a cagona do terror. E essa série é horror psicológico. Eu não tenho medo de horror psicológico. Eu tenho medo de terror, velhinha mal-amaldiçoada, criancinha mal-amaldiçoada. A criança que aparece aí, ela só aparece mesmo. Ela não manda um... Não faz. Então, tá tudo bem. Temos também uns personagens, né? Sim. Temos esse casal aí, que é esquisitíssimo. Inclusive, o cara lá de trás, ele cumprimenta os outros homens, tipo, fazer uns negócios assim, de... Não, ele faz embaixo primeiro, né? É, uma cruz invertida, então. Ele faz a cruz invertida. Gente, é a cruz invertida. É o sinal da cruz invertida. Ele vai de baixo, aí direita, esquerda e cima, não é isso? Acho que é. Porque não é assim que a gente faz? Olha, ele faz o sinal da cruz invertida. Aí, tá vendo? É muito elemento. Aí, tem, tipo, o nome da menina que o Sam salva é a Epona. Epona. E aí, quando você vai procurar por Epona no Google, porque eu sou dessas, você vê que ela é... Como é que é? É um negócio de mula. Ah, Cris. Mula. É, gente, desculpa, mas é isso. Ó, na religião galo-romana, eu sou muito dessas, né? Era uma protetora de cavalos, burros e mulas. Então, é uma religião antiga. E por que que ela é a protetora de cavalos, burros e mulas e ela tava se matando? E aí, quando você faz uma referência ali com o final do primeiro episódio... Aham. Que rola um... Como é que fala? Um sacrifício, um ritual, alguma coisa assim. Enfim, assistam The Third Day, se vocês gostam desse tipo de campeão, que é muito bom. Então, não é uma parada. Aí, vem a próxima foto, que é a foto do Julie Law com a próxima personagem. É, Naomi Harris. A atriz Naomi Harris, que vai interpretar a responsável pelo inverno, né? Que vai passar aí... Tanto que ela tá com roupa de frio e tal. É. Mas o interessante é que, assim, não é uma série de terror. Não. Você fica... É muito suspense, assim. Você fica ali preso na cadeira, tentando imaginar as coisas que estão acontecendo com o Julie Law. Sim. E aí, as cenas são confusas. Aí, tipo... Ele tá no pub, bebendo com a galera lá e não sei o quê. E aí, do nada, ele tá dentro do carro. É, e aí parece que ele tem... A gente não sabe se aí é bebida alcoólica ou então alguma coisa que foi colocada pra ele, mas ele tem aquele tipo de pensamento que é muito típico de quando você tá alucinando, que as coisas ficam meio borradas, assim, dando uns trancos, assim, na imagem, né? Então, a gente fica com esse questionamento aí também. É, não é... Não é... Eu acredito que não seja bebida alcoólica, porque acontece quando ele tenta voltar pra casa, quando ele chega, que a passagem fechou, ele aparece, tipo, em outro lugar. É. Rola isso também. Enfim, tem muita coisa... Eu fico agora curiosa pra saber como que vai ser o desenrolar de tudo isso em apenas três episódios. É. É mais... Tem que ser mestre de direção aí. Pois é. E aí, depois ter essa fall season, que é a parte que conecta e aí tudo bem, são doze horas de história. Nossa. Cara, são doze horas. É tipo um DC fandom só de The Third Day. Imagina. Imagina se tem um sacrifício dele na terceiro episódio. Porque essa galera é doida, né? É, a galera é doida. Eu imagino que vai ter algo do tipo. É, eu imagino alguma coisa assim. Eu também. Eu também. E aí, as doze horas, são as doze horas de sacrifício dele. De sacrifício. Mas aí, conecta com a dela. Que aí, ela chega no inverno, né? Aham. Tanto que, curiosidade, fun fact aleatório, essa atriz, a Naomi Harris, ela disse que quando foi contratada pra série, que ela leu o roteiro da parte dela, ela falou, olha, que legal, vai ter uma cena que eu entro no mar e tudo mais. Porque, enfim, tem água em volta da ilha, né? Ah, é uma ilha, né? Ah, e tem uma cena que eu entro na água, que legal. E aí, ela falou assim, pô, HBO, né? Deve ter, sei lá, um lugar protegido, com uma água aquecida, inverno. E era inverno em Oceano, quando eles estavam gravando. Água gelada. E ela entrou no mar real, assim. Ela falou, cara, foi uma das paradas mais aterrorizantes, assim, que já aconteceram na minha carreira. E dá pra ver que eles criaram um ambiente de imersão pros atores vivenciarem realmente o clima da série, né? Enfim, HBO, continue mandando muito bem, porque estamos gostando muito de The Third Day. Agora vamos falar, mudando completamente de clima, de We Are Who We Are, que é uma minissérie também, de oito episódios. É uma minissérie? A HBO tá muito na pegada minissérie, cara. Eu tô gostando. Eu gosto, eu adoro. Eu gosto. Eu adoro quando tem uma coragem de fazer. Pois é. Mas a gente já caiu num papinho da HBO falando que é minissérie? A gente cai no conto da HBO. Aí a HBO vai ganhar um montão de prêmios e fala assim, não é mais minissérie. Ah, vou fazer mais. Isso já aconteceu com Big Little Lies, pra quem tá perdido. Era uma minissérie baseada num livro que ganhou um monte de prêmios e falou, opa, tive uma brilhante ideia de não ser mais minissérie bem aqui. Enfim, há controvérsias aí de opiniões sobre a segunda temporada de Big Little Lies, mas We Are Who We Are é uma minissérie de oito episódios, que também estreou no dia 14. Com um menininho que fez Shazam. Fez Shazam com, é do diretor, né, do criador de, o Luca Guadagnino. Eu não, é italiano. Guadagnino. Isso, Guadagnino. Guadagnino. Isso. Guadagnino. A avó dele com certeza chamava Nino de Nino, né? Mas qualquer avó italiana chama o garoto de Nino, né? Mas Guadagnino é sobrenome, então todo mundo era Nino na família. Acho que ele era Luca mesmo. Ele é o criador de Call Me By Your Name, né? Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme premiadíssimo aí já. Italiano, ele. A história se passa na Itália, especificamente dentro de uma base militar americana dentro da Itália. Olha que legal. E é, era Trump. Então, estamos datados ali como atual. Realmente, é uma série contemporânea. Exato. Bom, a gente começa a série acompanhando, tem dois episódios já, tá? No momento que esse vídeo tá saindo, tem dois episódios disponíveis lá na HBO Go já. E aí são oito, um por semana. A gente acompanha a história do Fraser. Isso. Que é vivido pelo Jack Dylan Grazer, que é esse ator aí maravilhoso. Olha a cara dele, ele é extremamente engraçado. Caraca, em Shazam ele era um garotinho. E aí ele vai nessa série com bigode já. Moleque já, molecote. E ele divide a série com a Caitlyn, que é essa menina linda. Olha o olhar dessa menina. Ela tem um olhar mágico. Seduzente. Ela olha e ela entra na tua alma com esse olhar dela. Quando ela tá séria, bolada, olhando assim pra alguém. A Cris tem medo. Eu fico, gente, olha o olhar dessa menina. Mas ela assim, tem um... Cara, eu imagino ela fazendo Conan. Eu imagino ela fazendo umas coisas assim místicas, sabe? Nossa, muito Conan. Muito Conan. Muito Conan ela, não é? Enfim. E ela é, o nome da atriz é Jordan Christine Sammon. Também não sei se é assim que fala o nome dela. Mas a história começa com o Fraser chegando nessa base militar italiana junto com as mães dele. A mãe dele, que é a Sarah, a Chloe Sevigny. Também não sei se é assim que fala o nome dela. Que é a Laura. Ela faz... Ela vai ser a nova chefe da base militar. Tá trocando a... Como é que fala? A liderança? A autoridade, a liderança. E ela chega com a esposa dela, que é a Alice Braga. Aê, Brasil! Literalmente agora, né? Isso agora fez mais sentido do que todas as outras vezes. Eu tava guardando, eu tava guardando. Pra esse momento. Quando eu vi a foto, eu falei, cara, eu tenho que mandar um Aê, Brasil. O nome da personagem dela é Maggie. E ela é enfermeira do exército. Então, os dois se mudam pra lá. E olha ali no uniforme dela. É Maggie Teixeira. Teixeira. Ela é brasileira mesmo. Ela é brasileira mesmo. E assim, a verdadeira mãe, né? A mãe que pariu o Fraser. Não é verdadeira mãe, né? Muito errada essa frase. Exato. Mas a mãe que pariu o Fraser. A mãe biológica. É a Sarah. Isso. É a Sarah. E aí ela era casada, aparentemente. Se separou e depois ficou com ela. Sim. Com a Maggie. Isso passa muito um passão, assim, no primeiro episódio. Mas é uma história sobre o desenvolvimento da maturidade. É especificamente sobre isso. E é muito contemporâneo, cara. Os personagens são muito verdadeiros e muito dia a dia, assim, né? E aí eles tiraram esse bando de fotos se abraçando. Cara, é muita foto de gente se pegando nessa parada. Então, a galera se pega mesmo. Tipo, a adolescência. É, muita gente se pegando. Você vive dentro de um quartel. Você tá vivendo a sua adolescência e o início da sua fase... Ah, entendi. Agora não pode. O início da sua fase adulta e a construção das suas virtudes preso num quartel onde você não queria morar. É. E, cara, é adolescência. Todo mundo vai se pegar mesmo. Eles se pegam muito. Todo mundo. Mas é aquilo. É o despertar da maturidade. Então, é uma fase que eles pegam ali um recorte dos adolescentes. Ah, é... Das pessoas que estão decidindo o que querem das suas vidas. Então, você tem ali decisões religiosas, decisões políticas, decisões amorosas, decisões de profissão, de educação, familiar. Tudo isso é discutido com muita intensidade. Sim. A Caitlin e o Fraser, eles... A gente, enfim, só assistiu dois episódios até agora. E a curiosidade é que o primeiro episódio é contado pelo ponto de vista do Fraser. E o segundo episódio é contado pelo ponto de vista da Caitlin dos mesmos acontecimentos. Ah, eu adoro. Eu adoro quando a série faz isso, cara. É muito legal, né? É muito maneiro. É muito bonitinho. Porque você tem a perspectiva diferente da mesma história, né? É. E às vezes você tem uma primeira impressão de um personagem porque ele é muito sério, porque ele é muito fechado, porque, tipo, ah, ele é chato, aquele cara. E aí, começa o dia na visão desse personagem, ele passou por um caminhão de problemas. E aí, ele tá daquele jeito, naquele momento, por motivos pessoais. Sim, mas isso acontece com todo mundo, né? O que eu falo, empatia é isso. É você entender que a pessoa não nasceu no dia que te conheceu, não. Aham, e você não é santa do universo. Ela tem uma vida ali. Então, a gente conhece os amigos deles. Essa daí é a mãe da Caitlin. E é muito curioso porque ela traz uma discussão de uma coisa que é muito legal e muito verdadeira. Quem é filho de militar vai entender. Vocês se mudam muito. Quem é filho de militar tá o tempo todo mudando por conta de bases militares, pra cidades diferentes, projetos diferentes e tudo mais. Nesse caso, países diferentes, né? Exato. E eles moravam em Chicago, antes de ir morar na Itália. Essa família é daí da Caitlin. E a mãe, meio que é muito viciada em ver o clima de Chicago todos os dias, ver as notícias de Chicago, o que que tá acontecendo. Ela não saiu de lá. Ela se adequou à vida na base militar por conta do marido, e ela é uma boa esposa de militar, muito entre aspas. Ela não é americana, ela é africana, né? Ela é nigeriana. E aí rola todos os pré-requisitos ali de família de base militar mesmo. Todos eles. Mas, ao mesmo tempo, ela tem saudosismos da vida dela em Chicago, que era muito mais legal do que numa base militar na Itália, sabe? Então, é muito curioso você ver, assim, se você tem família militar, você vai entender muita coisa dessa série. Exato. Tem mais gente aí? Ah, Alice Braga, maravilhosa, né? Também sendo agarrada por todo mundo. É, muita gente agarrando muita gente, né? Então, e aí um fato curioso, né? É que o... Como é que é o nome? Luca Giannino. Giannino. Ele foi contratado pra fazer essa série, que se passava dentro de uma base militar americana, e ele não tava conseguindo caminhar com o projeto. É, ideologicamente, o projeto não tava indo pra ele. Isso, tava travado. A cabeça dele falou, cara, falta um negócio. E o negócio se chama Itália, que é onde eu nasci. E o Com By Your Name se passou na Itália. Então, você entende porque ele tem um apego àquela cultura. É cultural mesmo isso, né? E eu acho muito legal porque dentro de uma base militar de outro país, por exemplo, dos Estados Unidos na Itália, ali é território americano. Quando você tem uma base militar. É igual o navio. Navio chinês. O chão é da China, do navio. Então, é como se você estivesse no território chinês. Isso é muito tradicional, assim, pra essas partes militares. É, e é muito... Assim, você consegue entender a fronteira ali da base militar? É, é muito grande. Você dentro da base militar é Estados Unidos. É. Você sente que é Estados Unidos. Sim. As pessoas agem como se estivessem nos Estados Unidos o tempo todo e renegam fora daquela base qualquer coisa. Sim. Mas os adolescentes dão uma escapulida pra fora. Óbvio, porque do lado de fora tem festa. E aí, é Itália, cara. É Itália. É você chegar na casa de uma costureira e a costureira vira pra você. Tá calor. Quer um vinho? Pra uma criança. E a criança bebe a garrafa inteira de vinho. É isso. É você chegar no barzinho e falar, ah, eu tô com sede. O que tem gelado? A pessoa, cerveja. E pá, cerveja no negócio. É isso aí, Itália. Enfim, é isso, sabe? É outra cultura e rola esse choque cultural. Isso. Porque militares, pelo menos dentro dessa história, e a gente sabe que historicamente na vida real também, tem tradições extremistas, né? Tem regras e limitações. E isso se aplica pra família inteira, quando você mora numa base militar. Então é muito legal, é uma história muito gostosa, tem um ritmo muito bom e tem as cores da Itália. Aquela paleta que só o Luca consegue trazer, que é a mesma paleta de Call Me By Your Name. Aquela história bem tons pastéis, com um verão assim bem ardente da Itália, um suor ali que não cansa de existir. Enfim, um negócio bem Luca mesmo, bem italianão. Essas são as duas estreias dessa fall season aí, estreias importantes da HBO, que eu recomendo muito que vocês assistam. Agora, no próximo domingo, no dia que tá saindo esse vídeo, hoje é dia 22 de setembro, próximo domingo, dia 27 de setembro, estreia a série Pátria, que é a primeira série espanhola da HBO. Também recomendo super que vocês assistam. Depois a gente vai conferir o inicinho, e aí traz aqui também primeiras impressões pra vocês. Mas fica a dica aí então, de duas séries zonas, que com certeza no M de 2021, estarão lá brilhantando a premiação, aí vocês vão ficar tudo perdidos, falando por que que tá ganhando? Quem que é essa série? Quem é esse negócio de turno aí? Quem que é Shits Creek? Não é Shits Creek. Vai ser essas séries aí. Enfim, fica a dica pra vocês, e comenta aqui se vocês também já começaram a assistir, e se também estão curtindo essa recomendação aí da HBO. Boa! Beleza? Beleza! Beijo, obrigada por ter assistido aqui, e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!